Saudações geotecnológicas! Eu sou o professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso Análise Topográfica e Hidrológica no QGIS, aula 33. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mundo da Geomática, de dar um joinha e de ativar o sininho. A aula 33 de nosso curso é intitulada Visualização 3D no QGIS, etapa 5. Visualização 3D de Geosserviços WMS. Nesta videoaula, aqui dentro do QGIS, nós iremos iniciar os procedimentos metodológicos necessários para a visualização de imagens disponíveis por meio de Geosserviços WMS, aqui no QGIS. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é clicar sobre o menu projeto, apontar para a opção salvar como e vamos clicar. Na caixa de diálogo salvar projeto como, vamos clicar sobre a unidade C do nosso computador, vamos dar um clique duplo sobre BDATHQGIS. Vamos selecionar o nosso último projeto, que foi aula TH32 e vamos trocar o 32 por 33 e vamos clicar sobre o botão salvar. Posteriormente, podemos observar aqui que o nosso novo projeto intitulado aula TH33 encontra-se disponível no canto superior esquerdo do nosso QGIS. Sendo assim, neste momento, eu irei ensinar a acessar Geosserviços na web WMS. Como fazer este acesso? Nós vamos acessar, na última videoaula, como podemos observar aí na tela, eu apresentei uma visualização tridimensional utilizando imagens do Google satélite. Eu vou mais além ainda nessa videoaula. Eu vou apresentar uma imagem com resolução de 20 centímetros do ortofotomosaico 2012-2014 do estado do Espírito Santo. Vai ser lindo demais. Você vai ver a cidade de Alegre, a bacia hidrográfica, de uma forma inacreditável, a qualidade visual. Como fazer acesso a esse ortofotomosaico. Então, eu disponibilizei no curso uma pasta, lá na videoaula 29, que é uma nova base de dados, para que a gente possa fazer essa análise 3D. Nós vamos lá no banco de dados, lá no nosso Windows Explorer. Eu vou minimizar momentaneamente aqui o nosso QGIS. Vou vir no meu Windows Explorer. Cliquei sobre o meu Windows Explorer aqui. Vou clicar sobre a unidade C do meu computador. Vou dar um clique duplo sobre BDATHQGIS. Vou clicar aqui em Exibir por detalhes, para que a gente possa ver as passas de uma maneira mais didática. E vamos agora observar que eu tenho aqui no nosso banco de dados uma pasta chamada Geosserviços Underline WMS. Vamos dar um clique sobre essa pasta. Aqui dentro, eu tenho um arquivo TXT, onde eu disponibilizo o link para acesso ao ortofotomosaico. Está disponibilizado com cortesia pelo IEMA, aqui do Estado de Espírito Santo. Tudo bem. Então, vamos dar um clique duplo sobre Geosserviços WMS aqui. No nosso arquivo TXT, que apareceu aqui, eu tenho este link aqui. Eu vou copiar este link. Rapidinho aqui. Eu vou copiar esse HTTP. Copiei todo este link. Vou clicar com o botãozinho direito. E vou clicar na janela de menu rápido, hein? Copiar. Este link encontra-se na área de trabalho agora do meu Windows. Tudo bem? Então, posso até fechar aqui, ó, esse TXT e fechar o meu Windows Explorer. Voltando aqui para o nosso QGIS, nós vamos ativar este link aqui agora. Combinado? Vamos lá, então? Então, o que eu vou fazer, então? Como ativar um geosserviço WMS? Vamos deixar selecionado este diretório aqui, ó. Este grupo, desculpa. Ele tem que estar de azul, porque é aqui que vai cair o nosso ortofotomosaico. Então, nós vamos clicar sobre o menu camada. Vamos apontar para a opção, tá? Adicionar camada. E aqui você vai achar esta opção lindíssima aqui, escrita assim, ó. Adicionar camada WMS. Vamos clicar sobre ela. Barra WMTS. Vamos clicar aqui. Ótimo. Nesta caixa de diálogo que apareceu aqui, que é WMS, barra WMTS, nós vamos clicar aqui, ó. Vou até remover o meu aqui, que eu tinha feito um TXT antes, ó. Tá bom? Vou remover este meu aqui. Então, eu vou remover este aqui. Removi. Yes. Então, eu vou clicar sobre este botão novo. Este botão novo. Vamos clicar sobre ele. E aqui, nesta caixinha que apareceu, ó, você vai digitar este nome aqui bonito para mim, ó. Orto, com O maiúsculo, ortofotomosaico. Tudo junto. Vamos lá. Ortofotomosaico, underline 2000. Pode colocar IEMA para respeitar, né, o órgão de pesquisa, o instituto aqui nosso. IEMA, underline IEMA, underline o quê? 2012, underline 2014. Ótimo. Nesta URL aqui, você vai clicar com o botão direito na janela de menu rápido. Você vai colar aquele link que você pegou. Ótimo. Você não vai precisar fazer mais nada aqui. Apenas clicar sobre o botão OK. Certo? Ótimo. Agora, nós vamos conectar. Você tem que estar com a sua internet conectada. Tudo bem? Vamos conectar. Observe que o ortofotomosaico foi disponibilizado com sucesso aqui. Então, você vai expandir este número 1 aqui. E vai clicar sobre esta opção 3, ó. Ortofotomosaico. Posteriormente, basta você clicar sobre o botão adicionar. Agora vai vir o ponto alto desta videoaula, hein. Vamos clicar sobre o botão adicionar. Neste momento, adicionar. Neste momento, adicionei com sucesso. Posso clicar sobre o botão Close. Observe que o ortofotomosaico já vem pra cá, ó. Eu vou colocar esse ortofotomosaico. Eu vou arrastar ele para cima do meu Google. Acima do Google. E vou desmarcar o meu Google. Olha que coisa linda. O ortofotomosaico já encontra-se na tela. Ele é muito superior ao Google. Por quê? Porque a resolução aqui é de 20 centímetros. Para todo o estado do Espírito Santo. 78 municípios foram cobertos por esse ortofotomosaico. Disponibilizado com cortesia pelo estado do Espírito Santo. Pelo governo aqui do estado. É fantástico isso aqui. Só que aqui vai demandar um pouco mais de memória e da sua placa de vídeo. Do seu computador. Mas não tem problema. O que eu quero fazer, então? Primeira coisa, eu quero ampliar aqui pra te mostrar o poder desse ortofotomosaico. A cidade de Alegre tá aqui, ó. Então eu vou dar um zoom no meu mouse aqui, ó. Vou rolar. Ah, tá. Caso você não esteja acompanhando as videoaulas anteriores, você vai ter que configurar aqui o visualizador que eu já te ensinei toda essa interface em aulas passadas. Nessa ferramenta aqui, ó. Que é configurar. Eu vou deixar número 2. Eu não vou forçar muito o exagero. Eu deixei a elevação como sendo MDE. E o tipo da minha imagem, MDE camada rasta. E eu coloquei aqui também a resolução do mapa do Mosaic como sendo de 1000. Eu já tinha feito isso em videoaulas passadas. Vou dar OK. Então vamos lá, então. Vou dar um zoom sobre a cidade de Alegre utilizando. Essa ferramenta, olha como que ela é pesada. Tá vendo que fica carregando aqui, ó. Porque o ortofoto é pesado. Então eu vou usar o screw do mouse ou o maizinho aqui, ó. Pra ampliar uma cena sobre a cidade de Alegre aqui. Eu vou usar a mãozinha lá, ó. Olha que coisa linda. A cidade de Alegre no ortofoto mosaico. Com 20 centímetros de resolução na forma tridimensional. É lógico que eu não vou mostrar a casa do professor Alexandre aqui. Mas eu consigo visualizar, inclusive a minha residência. Eu consigo visualizar toda a área de festa da minha residência. Eu consigo visualizar com perfeição. Inclusive, eu consigo ver pequenas árvores disponíveis aqui sobre a cidade, sobre as ruas da cidade. Tudo bem? Olha que coisa linda. Que fantástico, professor. Esta imagem com resolução de 20 centímetros. É lindo demais. Tudo bem? Por quê? É lógico que demora um pouquinho carregar. A praca de computador do professor, ele é muito bom. A minha praca de vídeo é uma GeForce. Uma qualidade fabulosa. Mas caso você não tenha, vai demorar um pouquinho pra você visualizar. Olha as montanhas aqui. Coisa linda. Você consegue identificar cada residência. Tudo bem? Da cidade, cada rua. Fantástica essa visualização, professor. Inclusive, olha essa área plana aqui. Isso é um campo de futebol famoso que tem aqui na cidade. Olha que coisa linda. Você pode diminuir o exagero, aumentar e assim por diante. Combinado? Fantástico, professor. Que coisa linda. O Horto of Horto Mosaico sendo apresentado aqui na tela. Que coisa linda, professor. É inacreditável. Sobre a nossa área de estudo. Quer dizer que eu consigo quantificar arbustos, árvores, edificações com altíssima resolução. Fantástico. Vamos reduzir aqui pra gente preparar o nosso computador pra próxima videoaula. Combinado? Então, sendo assim, eu vou descer um pouquinho aqui. Olha, vou movimentar pra baixo. Olha lá. Pra deixar tudo prontinho. Pode diminuir um pouquinho o zoom. Ótimo. Fantástico, então. Então, vamos clicar sobre o disquetezinho. Salvar o projeto aqui. Salvamos o nosso projeto. E como eu não poderia deixar de passar, nessa videoaula, Nessa videoaula, eu vou bater aquelas famosas três palmas para você. Por quê? Porque essa videoaula foi fantástica. Visualização 3D do Horto of Horto com 20 centímetros. Fantástico, né? Então, sendo assim, vamos lá. Uma, duas, três. E eu quero lhe parabenizar por você estar estimulando suas habilidades e competências parâmetro MEC de ensino. Você realmente está se tornando um excelente profissional no que tange à ciência dos meios aplicado aos dados espaciais, ou seja, geotecnologias. Então, sendo assim, caso você ainda não se inscreveu, não tenha se inscrito em nosso canal, Mundo da Geomática, se inscreva em nosso canal Mundo da Geomática, venha fazer parte da amada família Mundo da Geomática, que já tem milhares de pessoas inscritas, de seguidores, e uma centena de videoaulas, sempre gratuitas, disponíveis para vocês, por meio de cursos, cursos também gratuitos, com excelente padrão didático, excelente qualidade, onde você é tratado com muito carinho, com muito respeito, e você vai se tornar cada vez mais um excelente profissional de geotecnologias. Então, sendo assim, o professor lhe aguarda com muito carinho na próxima videoaula de nosso curso. É com muito carinho, entusiasmo e satisfação que lhe agradeço de coração pela interpretação da aula, mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mundo da Geomática, de dar um joinha e de ativar o sininho. E lhe aguardo na próxima videoaula de nosso curso, Análise Topográfica e Hidrológica no QGIS.